Aqui vem o Boom Shakalaka! Em setembro de 2017, eu fiz um vídeo sobre o Triple-Double Improvável de Chuck Hayes, um pivô quase sempre reserva do Houston Rockets, mas que, ao longo das várias lesões do Yao Ming, acabou sendo titular diversas vezes. Em um desses jogos, ele conseguiu um improvável Triple-Double de 13 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. E a minha ideia era continuar fazendo vídeos de Triple-Doubles improváveis, porém, a vida seguiu, eu não fiz, e quatro anos e meio depois, eu estou aqui para falar do Triple-Double Improvável de Austin Reeves. Austin Reeves não foi selecionado no último draft de 2021, e logo em seguida assinou um contrato two-way com os Lakers, que, posteriormente, seria convertido em um contrato normal. Reeves foi ganhando cada vez mais tempo de quadra ao longo da temporada, sendo titular em praticamente todos os jogos após a parada do All-Star Game. Suas melhores marcas em um jogo até o oitagésimo primeiro jogo da temporada, 19 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, tudo isso em jogos diferentes, é claro. Mas, no oitagésimo segundo e último jogo da temporada regular, o que aprontou Austin Reeves? Ele debulhou todos esses números, 31 pontos, 16 rebotes e 10 assistências. Mas, Reeves se tornou apenas o quinto Laker a conseguir um Triple-Double como estreante, se juntando a Elgin Baylor, Jerry West, Magic Johnson e Lonzo Ball nessa estatística. Palmas para o novo queridinho da torcida Purple and Gold, que assumiu o lugar de Alex Caruso no coração dos torcedores. E tu aí não sabe quem é o Austin Reeves? Nunca viu o Austin Reeves jogar? Não tem problema. Vamos agora para todos os lances de Austin Reeves no último jogo da temporada 2021-2022. Vamos para as escalações iniciais. Os visitantes começaram com Talen Horton Tucker e Malik Monk na armação, Wayne and Gabriel de pivô e Stanley Johnson e Austin Reeves nas alas. No fundo, no fundo, são cinco alas, né? Os mandantes foram de Bones Highland e Bryn Forbes na armação, Boogie Cousins de pivô e Jeff Green e Austin Reeves nas alas, também não respeitando muitas posições. Bola ao alto, Uncle Jeff supera Wayne e Gabriel e bora para todos os lances do improvável Triple-Double de Austin Reeves. Forbes dá uma tijolada de três pontos e Reeves pega o seu primeiro rebote. Stanley Johnson chuta do corner e Reeves pega o rebote ofensivo para então marcar seus primeiros dois pontos no jogo. Mais uma tijolada, agora do Highland, terceiro rebote de Austin Reeves. Ele faz o longo passe a la Jokic para Horton Tucker fazer a sexta, primeira assistência do Calouro. Highland leva o tocaço de Horton Tucker e Reeves pega o seu quarto rebote. Ele puxa o contra-ataque, parte para a sexta e é parado com falta por DeMarcus Cousins. Dois lances livres e o primeiro deles, a transmissão só mostra a bola entrando. O segundo é mostrado por completo, quatro pontos no jogo. THT erra de três pontos, mais um rebote ofensivo de Reeves. Ele tenta a assistência para Gabriel, que sofre mais uma falta de Cousins. O Gabriel errou o segundo lance livre e o Austin Reeves pegou mais um rebote ofensivo. Aqui a transmissão corta um pedaço da jogada, o Stanley Johnson finaliza e o play-by-play diz que foi uma assistência do Reeves. Eu apenas acredito. Pick and roll de Reeves com Wayne e Gabriel, terceira assistência no jogo, apenas a segunda documentada em vídeo. Horton Tucker dá o airball e Reeves pega o quarto rebote ofensivo só no primeiro quarto. Ele ainda tenta a sexta, erra, mas quem pontua é Gabriel. Zeke Nagy é bloqueado por Wayne Ellington e Reeves fica com um rebote, sofrendo a falta na sequência. Oito rebotes já para o novato só no primeiro quarto. Ele acerta o primeiro e acerta o segundo. Logo em seguida, Reeves seria substituído. Austin Reeves encerrou o primeiro quarto com seis pontos, oito rebotes, sendo quatro deles ofensivos e três assistências. Isso em apenas nove minutos e onze segundos na quadra. Os Lakers encerraram o primeiro quarto na frente, vencendo por 36 a 33. Vamos para o segundo quarto. Reeves voltou para o jogo apenas na metade do segundo quarto, quando o placar já marcava 54 a 50 para os Lakers. Jeff Green erra o arremesso de três e Reeves dá o tapinha para depois assegurar o seu nono rebote. Reeves acha Malik Monk, que dá o step back e conecta a sexta de três pontos. Quarta assistência para Reeves. Aqui Reeves recebe a bola embaixo da sexta, finge sair, dá um giro, tenta a sexta e sofre a falta. Ele acertaria os dois lances livres, chegando então a oito pontos na partida. Agora a melhor assistência dele no jogo. Ponte aérea para Malik Monk, quinto passe para a sexta do novato. Mais um arremesso de longe desperdiçado por Forbes e Reeves chega aos dígitos duplos nos rebotes. Faltando 30 segundos, Reeves infiltra e sofre mais uma falta. Vejam na tela os números dele, oito pontos e dez rebotes. Ele acerta o primeiro lance livre e finaliza sua participação no segundo quarto, acertando o segundo. O segundo quarto de Austin Reeves foi um pouco mais discreto, até porque ele só atuou por seis minutos e um segundo. Ele conseguiu no segundo quarto quatro pontos, todos eles de lances livres, dois rebotes e duas assistências. E até o intervalo, então, ele já tomava dez pontos, dez rebotes e cinco assistências. Mais da metade do caminho andado para um triple-double, né? No primeiro lance do terceiro quarto, Austin Reeves passa para Wayne Ellington acertar o arremesso de três pontos, seis assistências. Aqui seu quase-chará Austin Reeves é o arremesso de longe e Austin Reeves pega o seu décimo primeiro rebote. Reeves parte para o x1 contra Bones Highland, leva o toco, pega o próprio rebote, mas erra novamente o arremesso. Após descansar alguns minutos no banco, Reeves voltou para conectar seu primeiro arremesso de três pontos, chegando a 13 no jogo. E no último lance do terceiro quarto, Reeves pega o rebote do lance livre de Jeff Green e ainda puxa o contra-ataque para tentar uma última assistência. Mas DJ Augustine erraria o arremesso, apenas três pontos, três rebotes e uma assistência no terceiro quarto. Vamos para o quarto quarto. Reeves parte para cima de Chan-Char, dá o Dream Shake e sofre a falta. Dois lances. Após converter os dois lances livres, Reeves chegaria a 15 pontos na partida. Mais uma vez, Reeves para Ellington e a bola de três do veterano é convertida. Sete assistências. Depois do arremesso de três pontos desperdiçado, quem pega o rebote definitivo é Austin Reeves, que faz o passe para Malik Monk arremessar quase do logo. 14 rebotes, 8 assistências. Malik Monk corta pelo fundo e recebe belo passe de Austin Reeves. Agora falta uma assistência para o triple-double. E ele vem logo na sequência. Najee erra, Reeves pega o rebote defensivo e puxa o contra-ataque, Malik Monk se posiciona e recebe o passe. Arremesso certeiro, décima assistência, Austin Reeves consegue o improvável triple-double, o primeiro de sua carreira. Os Lakers ainda querem encostar no placar, tem isso, né? E Austin Reeves sofre mais uma falta de Chan-Char. Ele acerta os dois lances livres novamente, cortando a diferença para 8 pontos, 128 a 120. E o homem não foge do contato. Mais uma falta, agora de Marcus Howard. O primeiro lance livre entra chorado, e antes do segundo lance livre, o triple-double de Austin Reeves aparece documentado na tela. 18 pontos, 15 rebotes, 10 assistências, mas ele não iria parar por aí, podem acreditar. Com o segundo lance livre, chegaria a 19 pontos. Bom, fim de jogo, aí faltam menos de 25 segundos e os Lakers perdem por 5 pontos. Mason Jones puxa o ataque Angelino e abre para ele Austin Reeves, que faz a finta e reduz a diferença para 2 pontos. Será que ainda daria tempo? Pois vejam a última posse de bola do jogo. Após saída da lateral, Austin Reeves rouba a bola de Breen Forbes. Puxa o contra-ataque rápido, passando a bola duas vezes por trás das costas, e finaliza com a bandeja para levar o jogo para a prorrogação, simplesmente Austin fucking Reeves. Não seria essa a performance mais improvável dos últimos tempos? 24 pontos, 15 rebotes, 10 assistências, as duas cestas que empataram o jogo no final, incluindo o roubo de bola que gerou a última possibilidade de arremesso? E o pior, Gold Reeves queria mais. Ainda tinha a prorrogação. E agora não é mais hora de passar a bola, é hora de decidir tudo sozinho. Primeiro, com essa finalização após partir para o contato, 26 pontos. Depois, nesse mano-a-mano contra Marcus Howard, no melhor estilo anos 90. E ainda teve a falta não marcada, hein? 28 pontos. Ainda deu tempo de pegar o 16º e último rebote no jogo, após arremesso errado de Forbes. E a adaga final veio com esta bola de 3 pontos, que fez os Lakers abrirem 5 pontos, sacramentando a vitória do time californiano no último jogo da temporada. Realmente uma partida histórica do rookie do estreante não draftado, Austin Reeves. Vale citar também que o Malik Monk, que vocês viram pontuar bastante nesse vídeo, conseguiu 41 pontos na partida. Também a melhor marca da carreira dele. Muito obrigado então a quem assistiu mais esse vídeo no Buncha Calaca. Quem não é inscrito, se inscreve. Eu ainda tenho o sonho de chegar a 100 mil inscritos antes que o Elon Musk compre o YouTube e zere a contagem de todo mundo. Se tu já é inscrito, recomenda o canal para um amigo. De repente, ele se torna um inscrito. Muito obrigado, até semana que vem no próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Aqui na tela já tem outras duas opções para vocês assistirem. Assistam, fiquem aqui, assistam mais. Meus vídeos são legais. Grande abraço a todos e, que nem eu falei, até semana que vem.